Hoje vou te mostrar como acabar com pulgões na couve. Essa praga se não eliminada vai acabar com suas plantas. Use uma colher de sopa de detergente neutro para 500 ml de água. Aplique por 3 dias seguidos sempre no final da tarde. Depois faça uma adubação para fortalecer sua planta. Em 10 dias sua planta estará recuperada. Aí é só dizer adeus aos pulgões. Se gostou deixe seu coraçãozinho.